Hoje eu vou de rosa Oh meu Deus, um marginal Aquilo não é um marginal E o que tu acha que é? É um ampoque Você tá louca Olha só, um casaco de pele Brinco, uma trinta e oito Ah, é marginal, fuzam pra casa Tô toda molhada Se esconde mulher Amiga, podemos sentar nele? Tá louca, quenga? Pensa bem, pode ser trinta e oito O que? Centímetro